O motorista aí já, ó. Já colhe muito tempo de experiência no piqui aí, ou não? É. O que chama, amigo? Esse aqui. Esse aí é, né? O Aliago aqui. O Aliago aqui. O Aliago. Fala, então, o que a gente tá fazendo aqui? Fazer piqui. Não, explica melhor. Olha, a gente tá onde? O que que vai fazer? Eu não sei. Onde que é? Vai sair em Montes Claros. Onde não é, tá, tio? Tá tudo bem no seu, né? Vai sair no Miral. Tá caçando piqui agora. Tá certo. A Alex tá fazendo o que aqui, então? Tocou na boca. Oi. A Alex é aventureiro aqui também. É isso aí. A gente tá aqui com o Dai aqui, o Paulinho, a turma aqui. Vamos caçar piqui agora. A gente tá na mata aí. O piqui, pra quem não sabe, é nativo. Não é plantado, assim, igual o café, esse tipo de coisa. Então a gente sai na mata caçando onde que tem mesmo. Você voltou bem aqui? Essa é roceira mesmo. Você entende que, vê que leva jeito pra roça. Tá bota do Daninho. Tá bota do Daninho, hein? Calma, Alex. Calma que tá filmando. Tá aqui? O bebê da... Da... Tá aqui. Tá chiquitinho, ó. Esse não machuque, né? Deixa eu aproveitar a embala aqui, já da bolsa. Vem. 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 Foi. Vem. 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 Só que... Você só pode pegar o piqui, não que tá no alto. Só no chão. No chão. Caiu no chão é porque tá bom. Não adianta você pegar verde lá em cima que não tá bom. Então a gente vai olhando no chão aqui, ó. Caçando. Olha o tamanho do pé. Ou não tem, ou o pessoal já levou já, então a gente já vai embora pra outro. Vai caçando. Tá muito limpo, né? É. Tá muito limpo. Como tá perto da estrada, a gente vai caçando outros pés aqui. Vamos andando. Pé em pé. Olha a festa. Foi de duas, três, para lá atrás. Aprojeta mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Tá ouvindo, né? O homem ele tá falando que tem jararaca, cascavel, cobre-se de pó, tem de tudo. Então, é como a gente falou, uma mata normal. Não tem nada cenográfico aqui, a gente sempre fala. Tô rolando. Aqui, ó. Aí, tá bom. Tá bom. O piqui tá aqui, ó. Esse é o piqui, pra quem não conhece, ó. Pode ter um, dois, três, até quatro, de repente a gente encontra aqui dentro. Mas a gente só pega quando tá no chão. Ninguém pega ele no pé assim. É aí que a gente vai rodar sempre em volta. O pessoal tá longe já. Nem tô vendo mais eles. Então vamos olhando. Aqui é legal também você olhar sempre a mata nativa, né? A mata que tá aqui sempre é uma mata nativa. Como a gente tá numa região de cerrado, aqui, norte de Minas, você pode falar que é cerrado. Você pode olhar que a maioria aqui é mata baixa. Não tem muita árvore alta nos seus próprios piquiseiros mesmo. E jatobar, esses pés assim. Tem muita gente vindo com piqui ali, ó, no caminho. Mas o pessoal falou que vem de longe. Já meia hora de caminhada pra encontrar os piquis. Porque todo vendedor passa aqui e pega. Aqui em Minas, norte de Minas, tem uma lei que o fazendeiro não pode proibir a pessoa de vir pegar o piqui na propriedade dele. Por isso tem uma planta nativa. Ele pode pegar o piqui e levar embora. A única coisa que ele não pode é descascar o piqui aqui na propriedade e deixar a sujeira. Fora isso, ele pode levar o piqui o tanto que ele quiser. Vamos lá, cerca, entrar e pegar. Eu cheguei a semana passada em São Paulo. Ah, é só perguntar pra vocês aí. Vocês gostam de piqui mesmo aí? Amo piqui. Pego todo ano, ó. Aí você já pega, descasca já? Pra não ficar pesado, eu já descasco. Precozinho e põe no freezer. Como que você acha o bom piqui aí, na verdade? O piqui bom? Você não pode pegar no pé, eu fiquei sabendo. Não, o piqui a gente pega só o que tá no chão. E lá pro fundo tem mais os vermelhos? Tem piqui vermelho, os vermelhos é mais gostoso. Ah, vermelho, mas é o mesmo pé, é mais maduro? Não, tem vários pés, né? Vários pés. Tem modo de piqui, tem uns maior, uns menor, uns vermelho, uns branco, né? Uns amarelo. Quanto tempo, já que você já pega um piqui assim já? Tem muitos anos. Muitos anos. O piqui você usa pra quê? Só pra cozinhar? Só pra comer. Só pra comer? Só pra comer, eu não uso pra outra coisa não. Eu não faço óleo não, só pra comer mesmo. Tá certo. Tem alguma característica no piqui que você olha assim antes de pegar? Não, não tem. Caiu no chão já pode pegar. Caiu no chão pode pegar. Aqui, do que você começou a pegar pra hoje? Você acha que vem acabando o piqui ou não tá igual? Quando eles começam a cair, eles caem rápido, né? Aí já tem pé que já nem tem mais. Eles começam a cair primeiro, né? A época de piqui mesmo é o quê assim no ano? É essa época mesmo. Janeiro, né? Dezembro, janeiro, né? Dezembro, janeiro. Pode ir descendo, vai. Tá bom. Obrigadão. Vamos lá. Obrigada a você. Aí vocês vão achar bem lá na frente, viu? Tá bom. Sucesso a vocês. Eu tudo de bom. Obrigada pra você também. Vai ter do pé, Marga. E é isso aí. A gente vai conhecendo aqui sobre mais uma pessoa que pega mesmo. Vamos andando lá, encontrando essa turma lá. E ó, achei meus primeiros dois piqui aqui, ó. Meus primeiros piqui aqui. Vai pra bolsa. Aí, Silvio, esses aqui é pra você aí, hein? Levar pra você experimentar um piqui aí, japonês comendo piqui. Vamos lá. Vai pra bolsa aqui. Cadê? Como é que tá aí já? Opa, o pessoal tá... Tá bom aí. Vambora. Aqui dá um embatido. A polva passou aqui. É, a polva passou aqui já. Que caiu e caiu agora. Isso aqui deve ser uma fazenda, alguma coisa. E os piqui somam de vista. A gente vai andando. Já tô andando aqui uma meia hora e... Como a gente fala? É soma de vista. Tava chovendo muito e a gente achou que quando parasse a chuva ia ser mais fácil de pegar. Mas não é não. A sol já pega também. Ó. Olha só aqui, ó. Mas não dá pra pegar. O pé tá cheio. Esse é o piqui mineiro, ó. O tamanho do piqui aqui. Olha, eu tô ouvindo voz aqui longe. Tem muita gente catando piqui. Vambora. Não posso pegar aqui do pé porque ele tá amargo. Então tem que pegar do chão. Vamos procurar. Uma história interessante que eu achei do piqui pra mim. Eu fui conhecer o piqui a primeira vez. Aqui pro Montes Claros, pela Vanessa, que é minha esposa. Não conhecia. Depois eu ouvi dizer que tem Goiás e o Cerrado. E aí a gente fez uma viagem pro Ceará, pra Araripe, ao lado do Juazeiro do Norte. É... Pra conhecer a família da minha avó lá. E lá eu descobri que todo mundo conhecia o piqui devido a Serra de Araripe. Ele se dava muito bem na Serra. Então tinha piqui pra todo lado. E eu achava que essa frutinha era só aqui dessa região. E descobri que o Ceará lá. Ceará, Piauí, toda aquela região. Era cheio de piqui. O pessoal já conhece o piqui já. De bons tempos já. De muito tempo. E é engraçado. Você vai vendo que... Como que o mundo é pequeno, né? E as vezes tem em todos os lugares. Você nem imagina. Um piqui que eu encontrei em um lugar só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No mesmo galho. Aqui muito mais. Isso dá uma frustração. Porque a gente não pode pegar e passar no chão. Tá muito difícil. Muito galho. Tem que tomar cuidado também com os negócios das vacas, né? E dizer o quê? Mas olha, por exemplo, esse pé aqui tá carregado. Então muita gente ainda vai colher dele aqui. E olha só o tanto aqui. Mas pra encontrar tá difícil. Tá difícil. Como que ele é aqui. E aí, Yau? O que você achou aí de pegar piqui? Que boa. Pegamos bastante, hein? Deixa eu mostrar aí pro pessoal. Só olha aqui a bolsa. E aí, galera? Ó. Será que tá tendo? Pesou, hein? Ixi, tem nada, né? Ainda tem um balde lá. Resolvam, bora? Então aí, pessoal. Só pra vocês verem como é que pega piqui. É, dá bastante. O balde tá cheio. Vem cá pra vocês verem aqui. Eu vou fazer um teste ainda de um amargo. Eu disse que assim, se você cortar o verde, ele não consegue cortar com a faca. Por isso que ninguém pega verde do pé assim, na verdade. Então eu vou levar um aqui só pra gente testar mesmo. Beleza? O Iago tá filmando aí. Fazendo o giro. Vambora. Alguém já pegou e descascou. Então, na verdade, isso aqui é o que queima todo mundo. Não pode vir aqui e fazer essa sujeira aqui. Tem que pegar e levar. Mas pra facilitar, a pessoa já corta tudo aqui já. E é como eu tô te falando. Isso é proibido. Na verdade, acaba queimando todo mundo. Vambora. Ó, aqui o Paulinho mostrando um que tava verde. Mostra aí, Paulinho. Explica o que acontece aí. A casca fica grudada no caroço, então... E fica bem dura. Então a casca não... Não abre. Não abre. Se você conseguir abrir, o caroço não desgruda da casca. Então por isso que ninguém pega... Não tem como dar o golpe, na verdade. Aqui não. A não ser que é uma pessoa que não conhece, né? Mas pra nós que conhecemos... Mas se o cara comprar assim, aí ele cai nessa, né? Você vai descobrir em casa quando você abrir. Só vai descobrir em casa, né? Tá certo. Aqui, o Iago falou, só passou a faca e tirou a semente também. Tá maduro, você passou a faca e espremeu o caroço e sai. Legal. Vambora. Tá cheio aí, Alex. Tanto e tanto tá levando aí. Nossa, tá pesada, hein? Que que você achou, Alex, pegar o piquinho? É da hora, meu. Da hora. Só que tem muito mosquito. E eu com as pernas de fora, pensa. Tem que andar. Ah, esse que é o problema. Olha lá. Eles estão com o balde cheio, ó. Oi, Iago. Leva isso aqui, ó. Você não vai, Iago. Vai deixar ele na estrada. Deixar o Iago levar a garrafa. Garrafa assim, Iago. Vambora. Bora não, Iago. Bora. Agora é descascar o piquinho, né? Próxima fase aqui. Vamos lá pra casa. Então, vocês viram a gente pegando lá, né? Agora chegou aqui no Joel, que ele já é bem mais experiente já nisso. E agora? Que que você faz aqui, Joel? Que processo aí? Aqui eu tô descascando o piquinho. Pra poder ficar pronto pra cozinhar, né? Pra degustar o piquinho. É isso. Não tem segredo nenhum. Você só roda a faca mesmo aí? Já solta? É. Aí o piquinho aí, ó. Tem que passar, deixar de molho alguma coisa ou não? Não, não. Aqui é. Anuco, você soltou ele tá já... Prontinho pra soltar, né? Esse aqui, não sei se... Se roletou ele, ó. Abriu ele já cai sozinho. Se você perde pelo ele já vai lá. Você vê que tem uns amarelos mais escuros, muda alguma coisa? É, muda. Não, não. O sabor não muda nada, não. Se muda de pé. Ó, tem piquinho branco, tá vendo? Esse é de pé, de piquinho mais novo. É piquinzeiro mais novo. Esses piquinho mais velho, é um negócio da tela da panela. Tem panela velha que faz comida boa, mas aí ó, os piquinho melhor, esses mais... Os piquinho mais velho, no caso. Os piquinho mais velho, dá os piquinho melhor. Aqui uma caixa dessa aqui, em quanto tempo você descasca aí? Ah, se for rápido, tem 20 minutos para as cascadas, né? Ó, João, você vê que tem uns com três, uns com um, o que que muda aí? Não, não é muito cuidado não, é só... É melhor você pegar ele com um, que quando você pega ele com um, e passar um... Se tiver um só aqui bem graúdo, pra vocês verem, como é que ele... Os grãos dele é melhor. Sempre é melhor, né? Ah, então com um, o tamanho é maior. É melhor. E com três, como o espaço é pequeno pra crescer, três grãos dentro da caixa, só pra você ver, pega um só o tamanho do grão, ó. É. Olha o tamanho do grão aqui, ó. É bem, bem, ó. Desde que tempo, Géo, que você pega a piquinho aí? Ah, desde que coisa, gente. De seis pra sete anos, eu já vi pra pegar a piquinho. Tem alguma história assim, que tá no piquinho que você pode contar aí? Não, a história que tem é que você ia pro mato pegar a piquinho, mas meu pai não subia na árvore, meu pai saía pro mato, a gente subia na árvore, porque ficava gritando, que era dentro da chapada, sabe? E pra pessoa não perder. Pra botar uma criança em rio da árvore, a gente ficava gritando. Pra se orientar de que sentido você tava naquela região, porque você vai caçar piquinho, você vai empolgando, você desgraça o mato abaixo e vai embora. Quando você vê, você tá muito longe. Então aquela criança ficava sempre no rio da árvore pra orientar aonde era o ponto que tava esperando. Que se perde na mata mesmo, né? É, mas lá, aquele negócio nosso lá não tinha nem história. Aqui não andava onde, não andava nada. É só carrasco mesmo. Então era pra isso, tinha uma história essa. Subia e levava a gente pra botar o rio da árvore. Pra ficar orientando os mais velhos, que tava gastando piquinho. Entendeu? Essa história é uma história de... E não é história do pescador não, é história real. Aqui no caso, João, pra você conservar ele, o que que você faz? Se for fazer uma viagem, alguma coisa? Aí eu... Eu tenho piquinho em casa de ônibus. Eu dou um preconzinho dele assim, de... De coisa de minutos. Você ferva... Ferva a água e... E joga ele dentro da água quente, sabe? Questando segundo, é... Minuto. Aí você já tira. Pra ele ficar seguro dessa polpa aqui. Não ficar coisando. E aí você conserva o piquinho pra mais grande. Aqui em cima você leva pro congelador. Ele tem um cheiro também, né? O cheiro faz alguma coisa ou não? É. E esse cheiro sai sair um pouco, né? Mas não... Não que ele vai perder o sabor. O sabor continua o mesmo. Mas o... O cheiro pra você carregar ele é melhor. Porque dentro de ônibus aí você vai levar esse negócio aí. Esse cara não gosta muito não. Hum. Esse grama dentro do ónibus, o cheiro aí perturba muito as pessoas. Aí. De três. Aí você viu que o grão de três é sempre menor? É. É que você fez um centímetro aí, mas o cheiro é forte. Então pra quem gosta, né? Pra quem gosta. Pra tempero... É... No arroz, né? É. Onde você já comeu já? Você errói, né? Errói. Isso aqui é... Você cozinha ele, você não pode morder ele porque ele é cheio de espinho. Você já viu o castanho? Você já viu o castanho? Não. Vou te cortar ele só pra você ver. Aqui. Ele tem uma... Tudo, hein? Duas. Não. É porque... Uma posição... Você... Você... Você imagina que ele... Esse aqui tá clarinho, mas esse aqui... É um espinho, ó. Que se você... Ó, tá vendo aí os espinhos? Sim. E ele tem uma castanha. Essa castanha você come ela também. Essa é uma castanha que você... Você tira ela, faz doce, faz... Faz... É que você põe ela pra secar e fica facinho de sair, só? É uma castanha saborosa. Deu uma saborosa ela. Porque aqui ele tá verde. Mas isso aqui tudo é espinho, ó. E se você morder ele aqui mesmo... A polpa dele aqui... E pegar o espinho... É. Pra você ver como é que a polpa dele tá aí. Então, ó. Ele tá bem carnê, tá vendo? É um pequinho. É que ele cozido aqui, ele cruza e não... Você corta os espinhos. Mas quando ele tá cozido e você morda, ele fica fecho de espinho. Mas isso aqui tudo é espinho. E é um espinho que ele não sai... Ele entra, ele vai entrando e vai sair do outro lado de você. É um espinho... É um espinho... Meneroso. Ele não para no corpo. É um espinho vivo. Chama de espinho vivo, sabe? É... Isso aqui agora é um espinho de... De... De porco espinho. Vivo. Olha o tamanho de grão. É beleza. Isso aqui você faz licor, você faz doce, você faz geléia, você faz... Né? Cozido, você cozinha no frango, cozinha na broca, cozinha no arroz, no feijão. Onde você quiser. É... O piqui é... O piqui é... Esse menor aqui, ó. E esse aqui é três por cima. Duas por cima. Duas por cima. Duas por cima. Duas por cima. Aqui não. Fantástica. E aí os piqui aí, né? Para quem gosta dos piqui aqui. Primeiro, vamos dizer assim, cerrado, né? Duas por cima. Duas por cima. Duas por cima. Descortinho. O piqui, né? Da região. Olha o pouquinho. Peraí que o piqui aqui. Olha o pouquinho, né? Esse aqui é o que eu estou procurando para levar a casca dele embora. De macaúba. Então quem não conhece o piqui O piqui é colhido assim Colhido assim E aí eles abrem E vendem assim Tem também aqui o doce Dessa forma que é colhido aqui o piqui A gente já mostrou em outros vídeos Você só colhe quando ele cai no chão mesmo É desse jeito E o coquinho que a gente está procurando aqui Para fazer orquídeas Obrigado